Sejam muito bem-vindos ao passeio de Catamarã aqui de Isla Mujeres, estamos falando de Cancún, México. E você que tá aqui nesse canal, tá aqui nesse vídeo, já deixa o like aqui porque eu quero aproveitar pra contar pra você como funciona esse passeio e você brasileiro que tá vindo pra cá, vai vir pra cá já instruído com uma empresa de brasileiro pra fazer os seus passeios. Então já clica aqui no curtir e se não é inscrito no canal, já clica se inscrever que a gente vai postar muito conteúdo aqui de Cancún pra você. Vem comigo! Olha o episódio, temos o nosso check-in aqui pronto, Diamond 2, é esse aqui que a gente vai pegar pra poder ir pra Isla Mujeres. Vamos de bom dia a bom dia aqui pra mais um passeio da Isla Mujeres, estamos aqui em Playa Las Perlas, essa praia aqui atrás, meio feinha, segundo a nossa galera local, nosso guia, essa aqui é a praia mais feia, mas é daqui que sai o nosso catamarã pra poder chegar até Isla Mujeres, que é o nosso estilo final. O dia tá querendo chover, tá querendo abrir sol, vamos ver o que vai acontecer, mas claro, já deixa o curtir aqui no vídeo pra você poder acompanhar aqui e ajudar o canal, porque eu vou mostrar aqui um dos melhores lugares pra você visitar aqui em Cancún. Bora, o nosso café da manhã aqui já começou. Bora, bora, bora. Olá, buenos dias. Olá, bom dia. Quantos são vocês? Somos três. Três, por favor. Aí gato, primeiro dia, autorizado, né? Ah, sim. Autorizado, aí sim, autorizado o voo. Agora começa a aventura. Saúde. Acabamos de sair daqui, pessoal, do mergulho com snorkel aqui nessa região, muito bonita, muito legal. Gostei bastante, a gente viu vários cardumes, corais, ouriços, até uma pequena lagosta consegui ver aqui nessa região. E é muito importante vocês seguirem as recomendações do guia. Por quê? Porque tá lotado aqui. De verdade, tem muita gente, muita gente, você não tem ideia. E aí, se você não seguir a recomendação do guia, você faz perder, mas é bom voltar lá pra cidade. Então, atenção nisso aí. A gente faz mais ou menos uma meia hora dessa atividade, depois volta aqui pro barco pra gente continuar. Eita que não para esse negócio aqui, ó. Saúde, saúde. 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 E aí, gata, chegamos, hein? Chegamos. Chegamos. Gente, o áudio não tá melhor porque eu não tô com o microfone aí, tá guardado, mas já vou colocar ele. Acabamos de chegar aqui no restaurante Sassa, tem uma praia bonita ali que eu tô vendo já, que vai ter almoço e vai ter bebidas também, incluído, né? Isso. Vamos comer e vamos beber. É isso. Partiu. Chegamos. Acabamos de sair do restaurante ali. Nossa, a comida tava boa, muito boa. Acho que até agora, todos os passeios que nós fizemos, essa foi a melhor comida e você quando estiver aqui vai poder ter acesso à comida também porque já está incluindo o cardápio e as bebidas também estão incluídas. Tem com água ou sem água que você escolhe. Na saída a gente veio aqui, tá rolando DJ, piscina, uma área muito bonita, bem em frente à praia, né? Então, Henrique, atrás a gente tem a praia, olha que linda que tá a água. E aqui a gente fica um pouquinho, porque já já só é o nosso barco pra gente ir até lá, o centro, o porto principal aqui de Isla Mujeres. Aí, pessoal, pode pagar com o AIS aqui numa ilha. Isla Mujeres, cancão. Aí, paga, não vou ter que lavar prato aqui, ó. Vamos ao Brasil! O gato, o que aconteceu aí? Fica pra galera! Muito fato! Olha aquele... Isso foi uma trampa, você sabe, né? Olha, que linda! E o arquivo? Olha, senhorita. Está muito lindo. Obrigada, senhorita. Obrigada. Obrigada. Deus te está mirando. Deus te está mirando. O que está fazendo, sim. Olha o que está fazendo. Deus meu! Para isso trabalhou. É uma empresa de sucesso, é que é verdade. Eu não sei você, mas eu achei esse passeio simplesmente incrível. Muito, muito massa. Andamos de catamarã, teve tequila, teve open bar durante todo o passeio. Almoço incluído. Visitamos Sassa, que é um restaurante, um beach club que tem aqui, sensacional. Depois viemos aqui à praia, do norte da Isla de Monjeras. E de verdade tivemos a melhor experiência aqui em cima. Com uma vista muito linda, com uma praia encantadora. Um lugar muito seguro, muito tranquilo. E eu tenho certeza que você brasileiro, quando vier pra cá, vai poder curtir a experiência com a gente, com a LC México. Lucas, como que eu faço pra contratar esse passeio? Gente, é simples, rápido e prático. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que vai direto pro nosso WhatsApp. E na hora que você clica nele, a nossa equipe vai estar lá, de prontidão, pra poder preparar o melhor roteiro possível pra você brasileiro que está vindo aqui pra Cancún e quer deixar tudo organizado. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Já deixe o botão aqui do curtir pressionado e se inscreve no canal, porque a gente vai postar muito mais vídeos do México e de outros destinos do país que você vai poder viajar com a LC Turismo. Meu nome é Lucas Carvalho, eu fico por aqui e a gente se vê na sua próxima viagem internacional. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus